Concedido, vereadora. Susnei, ela está aí ainda? Porque quando a gente fala de rodovias, tanto a 494 quanto a MG 050, a gente tem personagens, né? De muito tempo. Não é de agora. A 494, por exemplo, ela teve no passado um deputado que defendeu a 494 assim há anos a fio. E ele sempre dizia, enquanto eu estiver deputado, a 494 não terá pedágio. Afinal, aliás, ela nunca teve, foi nada. Nem pedágio, nem duplicação, nem capina, nem limpeza, nem nada. Isso é fato. Então, a gente tem a 494 dividida em dois sentidos. Sentido Nova Serrana e sentido Oliveira. Sentido Nova Serrana, a gente tem, além do Rinaldo Campos, a gente tem a entrada do Serra Verde, a gente tem a entrada do Nova Fortaleza 1 e 2, e até um pouquinho mais para frente, a gente ainda tem alguns bairros, lá na frente a gente tem o Choro. Então, isso é realmente, é o DENIT. Mas o DENIT é um órgão muito engraçado. Aí, quando a gente fala engraçado, as pessoas vão pensar assim, é uma coisa tão séria, aí ela fala que é engraçado. O engraçado tem um sentido. Sabe qual é? É porque aqui em Divinópolis, a gente tem pessoas que trabalham no DENIT, que moram em um bairro da 494, e aí o que acontece? A Prefeitura Municipal de Divinópolis não pode fazer nada na entrada desses bairros. Por quê? Porque a Prefeitura é multada se fizer. Vou dar o exemplo. A entrada do Copacabana. Ela foi melhorada nessa administração e ela foi multada. O que o DENIT faz na 494? Uma capinazinha básica, só e mais nada. Então, agora, a gente virando para o lado, no sentido Oliveira, a gente passa na Polícia Rodoviária, a gente tem o J.A. Gonçalves, a gente tem algumas empresas, a gente tem, só mais um pouquinho, a gente tem um condomínio, aí chegando aí em cima a gente tem o Trevo da Paraná, e é a mesma situação. São trechos super perigosos, a gente teve acidentes gravíssimos nos últimos tempos, um atrás do outro, aí o que acontece? O DENIT não faz nada. E essa pessoa que mora em Divinópolis, ele mora nesse sentido, num bairro mais para frente. O maior absurdo foi o governo federal mandar retirar os radares. Tinha um radar na entrada do Santo André. Eles tiraram o radar de lá. Por que que tiraram o radar de lá? Então, Suzy, eu vi que você estava ali, sabe o que que vem faltando em Divinópolis e não é de agora? Representatividade responsável. Por que falar que o problema é de agora? Aí é muita sacanagem. O negócio é velho. O negócio não é de hoje. Entendeu? É igual você estava ali. A gente teve um representante na Assembleia, tanto de Belo Horizonte como em Brasília, que ele falou que enquanto ele estivesse lá, que a 494 não seria pedagiada. E não aconteceu, foi nada. Não teve pedágio, não teve duplicação, não tem limpeza, não tem nada. Então, agora, realmente, é a gente cobrar dos eleitos, que eu acho que agora a gente vem com uma safra bem diferente e comprometida. Porque quando a gente não tem representantes de verdade, é se ver no molhado. Muito obrigada.